Você já percebeu que tem vontades que são presságios? Como se pequenos sinais, indícios, avisos de um futuro que está a caminho mostrassem que de fato a gente nunca esteve sozinho. É como se independente do tempo de espera, a nossa busca mais sincera tivesse conectado algo maior do que simplesmente querer. E nesse ponto ter dá espaço ao ser. Assim, tudo que é nosso chega até nós e o que não é jamais será porque não nos alcança. Agora, a esperança que já foi confundida com ilusão finalmente tem aquilo que mais lhe toca ao alcance de suas mãos. Você chega como quem voltou, como um resgate de essência. Depois de uma profunda limpeza, você volta a fazer jus à pureza da infância. Sim, os sonhos descobrem caminhos por desconhecerem as distâncias. Você é recebido por um mundo novo e diz ao seu novo mundo, bem-vindo. Aqui seu desejo revela mais uma virtude do que um vazio. E assim a plenitude retribuiu o seu bem-vindo. Um sorriso lindo transborda uma lágrima que por tanto tempo se conteve. Abraça a sua verdade. Você chegou onde sua vontade sempre esteve. Continua. Inscreva-se